Nós somos da cidade Mais próximos que parentes, vizinhos sem querer Cidades que eram diferentes, começam a se parecer Esta não é mais a cidade onde eu nasci, eu moro aqui Os incomodados não se mudam, e os que incomodam não estão nem aí De quem são as cidades? Nós somos da cidade Mas as cidades de quem são? Esta cidade não nos quer mais aqui Nós somos um povo orgulhoso Cada um sabe cuidar de si Mas ninguém quer olhar pelo que é de todos Há lugares, a luz, o lugar nunca vai faltar Nem os incomodados se mudam Nem mudam os que costumam incomodar Nós somos da cidade E as cidades de quem são? De quem são as cidades? De quem são as cidades? Nós somos da cidade Mas as cidades de quem são? Oh, 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 oh E as cidades de quem são? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto